Música Começa agora o programa Curitiba quer ser mais Gustavo Fruit perfeito Quero reencontrar minha cidade E viver a Curitiba Sem igual Que vivo verde A saúde A educação Exemplo de vida A cidade do meu coração Gustavo Fruit é mais curado e mais confiança É mais experiente, é mais esperança É a nossa Oi gente, oi Cadu, tudo bem? Oi Bia, tudo certo, e aí? Olha Cadu, nas ruas e nas manchetes dos jornais não se fala em outra coisa Os problemas no atendimento à saúde são rotina em Curitiba Bom, então vamos dar uma olhada nisso Noticias Eu tô vendo aqui que a Gazeta do Povo fez uma matéria mostrando que o atual prefeito Só cumpriu vinte e dois por cento das promessas de campanha E a pior situação é a da saúde É verdade, olha só, tem uma outra matéria aqui na Gazeta Denunciando os problemas do posto de saúde do Boa Vista Que sempre tem fila, mas tá sem vaga pra internamento Entrevista Pra comentar essa situação da saúde O doutor Michel Deolindo, que é dentista da Prefeitura E conselheiro municipal de saúde, tá aqui com a gente Tudo bem, doutor? Olá pessoal, tudo bem? Doutor, por que a saúde de Curitiba tá nessa situação? Porque as pessoas buscam atendimento nas unidades de saúde e não encontram uma consulta Elas são criadas e reencaminhadas para as unidades vinte e quatro horas Onde aguardam por horas e horas e horas até serem atendidas Doutor Michel, obrigada pela presença Obrigado a você, tudo de bom, um abraço a todos pessoal e até a próxima E aí a nossa central telefônica não para de receber pergunta pro Gustavo Gustavo, responde! Gustavo, olha só, a primeira dúvida sobre saúde é do Vilmar do Pinheirinho Os médicos não precisam de equipamento melhor para trabalhar nas unidades de saúde? Olá Vilmar, esse é um grande desafio Há quase que um apagão, se deixou de ter investimento E uma pressão muito grande sobre os profissionais Então o nosso compromisso é reestruturar os centros municipais de urgências médicas Ampliar com o terceiro turno muitas unidades básicas de saúde Para que esses profissionais possam dar um atendimento qualificado para a população Gustavo Fruit é mais que prefeito A Mara do Campo Cumprido também tem uma pergunta pra você, Gustavo Gustavo, a minha mãe precisa fazer uma cirurgia na garganta Mas só tem vaga pra ela se internar daqui uns três meses Por que demora tanto? Gustavo Zé Mara, isso não pode acontecer e a gente não pode achar isso normal Portanto que a gente está procurando já no primeiro ano Um mutilão para perdimento das emergências Mas principalmente dos exames e das cirurgias especializadas Não tem sentido tanto tempo para fazer os exames E depois de fazer os exames, tanto tempo para as cirurgias É doze! Gustavo Fruit é mais coragem, mais confiança É mais experiente, é mais esperança É doze! E se você que está ouvindo o programa também quiser falar com Gustavo Fruit é só ligar no 3233-5981 Eu vou falar de novo para todo mundo poder anotar 3233-5981 Você liga e grava sua pergunta É isso aí, Bia! E três vezes por semana o Gustavo vem aqui para responder o pessoal Cadu, a campanha está passando por todos os bairros, cada dia um canto da cidade Vamos saber agora por onde o Gustavo tem andado Na quarta-feira o Gustavo visitou a Associação Médica do Paraná, a ANP Na reunião ele e o presidente, o doutor João Carlos Baracho Assinaram um termo de compromisso com oito itens para melhorar o trabalho dos profissionais de saúde A noite, durante o lançamento do comitê do vereador Tito Zegrim O Gustavo ressaltou a preocupação com a saúde dos curitibanos O hospital do idoso está funcionando a 10% E por que não funciona os 90%? Porque não planejaram Não contrataram o pessoal, não deram a estrutura E na verdade, ele não pode ficar na dependência só da corte de entrada das unidades de saúde O hospital do idoso, ele foi feito inclusive para atender emergência e urgência Gustavo Fruit é mais coragem, mais confiança É mais experiente, é mais esperança É 12! E amanhã tem caminhada com a senadora Glaise Hoffman Que vem até Curitiba a trazer o apoio da presidente Dilma Rousseff ao Gustavo e a Miriam Gonçalves Eles vão passar pelo Pinheirinho e pelo Bairro Novo É 12! E olha Cadu, quem também está com o Gustavo é o Paulo Bernardo, nosso ministro das comunicações O Gustavo reúne a competência, a experiência e a sensibilidade necessárias para fazermos Curitiba ser mais humana e inclusiva O programa de governo que construímos juntos e que pautou nossa aliança Dialoga com os programas que a presidenta Dilma está implementando no Brasil Isso é garantia de que com o Gustavo, prefeito, teremos grandes parcerias entre Curitiba e o governo federal Por isso estou com o Gustavo Flute e peço seu voto para fazê-lo prefeito de Curitiba E é, o programa de hoje já vai ficando por aqui Então tá pessoal, até a próxima e escutem aí o nosso jingle Tchau Gustavo Flute é mais coragem, mais confiança É mais experiente, é mais esperança É 12! Gustavo Flute é mais que prefeito É a Curitiba que eu levo no peito É 12! Você acabou de ouvir o programa Curitiba quer ser mais! Gustavo Flute, prefeito! Obrigação Curitiba quer mais, PDT, PV, PV